Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastamos as mãos, tanto as apertamos Já não há palavras, foi do tanto a escalarmos Há uma canção, que não te cantai Versos porém marco és, que nunca inventai Quem nos pôs assim, a vida a escavar Quem te levou, roubou-me Mas de ti, não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Recear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos, entre cá e lá Há uma canção, que não te cantai Versos porém marco és, que nunca inventai Quem nos pôs assim, a vida a escavar Quem te levou, roubou-me a alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia, saberás Que a vida é uma só, não volta atrás Quem nos pôs assim, a vida a escavar Quem me levou, roubou-me a alma Mas de ti, não sabe nada Quem me levou, roubou-me a alma